A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A nossa proposta foi feita dentro dos últimos 60 dias Mas eu tive com vocês um ganho muito grande Pessoas que de repente eu me relacionava de forma muito vaga Passaram a pertencer ao meu ciclo de amizade Obrigado de coração Vamos sair de caber servida Porque acima de tudo Respeitamos o Além Paraíba até no escuro Respeitamos o atual administrador Por tudo que ele construiu ao longo da história E você, Jovelo Você não venceu, por acaso Você venceu pelos seus mercos Por tudo que você construiu Por a família que você tem E pelo meu respeito Que o tempo permitiu Tornar-se vocês Cuidado a todos Desse clipe Você não foi melhor Mas Muito bom Muito bom Muito bom Parabéns Danata Coração grande Jovelo Parabéns Danata Parabéns E assim o que seu vídeo comissão Eleitoral encerra as atividades E até o próximo pleito O que seu vídeo comissão